Olá, meus amores! Bora pra mais um vídeo aula que é essa trama linda de bonita e fácil de fazer, tá? Já fiz algumas tramas bem parecidas com essa e agora eu fiz essa aqui. É bem simples e fácil, tá? Eu usei pra fazer a pérola de número 8 na cor creme, a 10 mesclada, a pérola 4, pérola 3. Tá bom? E a pérola 10 lisa também. E uma flor de 16M. Essa eu acho que é 16. Eu vou tá deixando na descrição do vídeo, tá bom? E eu usei o nalho 035, uma agulha, alicate e tesoura, tá bom? E bora lá começar? Ah, não esqueça de deixar um like, comentário, tá? Pra estar ajudando no crescimento do canal. Agora sim, vamos começar. Pronto, eu peguei aqui aproximadamente 3 metros de nalho, tá? Coloquei 6 pérola de número 10. E vou fazer a primeira laçada. Desse jeito. Uma e duas. Vou puxar bem firme. Novamente. Passo essa parte menor aqui por dentro da pérola e puxo pra estar escondendo o nó e vou descartar esse pedacinho menor. Passo por dentro de todas as pérolas. Pronto, eu peguei aqui a florzinha. Ela tem um furo que vai do lado ao outro, ó, desse jeito. Pronto. Agora eu vou, ó, passar aqui, ó, desse jeito. Agora eu venho pra cá. E eu passo aqui, ó. Agora eu quero que ela fique bem firme aqui dentro, sem ficar dançando. Vou repetir Novamente, ó. Passo pra cá. E volto aqui, ó. Ó, puxo bem, seguro firme, ó. Passo aqui. Agora seguro, vou passar, ó, entre uma pérola e outra. Porque eu vou fazer uma laçadinha aqui, poder a florzinha ficar bem firme, tá? Desse jeito. Pronto. Aí eu coloquei na minha linha uma pérola a quatro, cinco pérolas de número três e uma quatro. Pronto. Aqui tá assim, ó, mas ela vai juntar ainda, tá? Quando eu puxar firme a linha. Aí eu repeti, ó. Uma quatro. Cinco pérola de número três, mais uma quatro. E passo aqui, ó. Novamente, ó. Duas pérola de número quatro e cinco pérola de número três. Puxo. Ó. E agora passo aqui, ó. Vou encontrar essa aqui. Virar assim pra ficar mais fácil, ó. Pronto, ó. Eu passei uma pérola três. Vou passar mais uma pérola. Peguei três. Opa! Caiu uma pérola. São três pérolas de número três, ó. Venho aqui atrás do fio. Assim, ó. Puxo. Agora peguei mais dois. Pego uma três lá em cima e duas na frente, ó. Mais duas. Desço aqui, ó. Já pego o restante lá na frente, já saio até na pérola dez. Aí eu vou continuar passando, mas viro aqui pra facilitar, ó. Aí eu passo na pérola quatro. E mais duas na frente, ó. Peguei mais três. Mais duas. Mais duas. Já passo aqui na quatro, na dez. E nas próximas perulinhas que der, gente, ó. Passar só mais uma pequenininha, ó. Três. De número três. Passei uma pérola. Pego mais uma. Puxo. Mais dois. Pequenininha. Um. Mais duas. Gente, essa trama dá por trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito e trinta e nove e quarenta. Pode usar o mesmo número, tá? O mesmo tamanho, ó. Pronto, ó. Aqui agora, eu vou pegar, ó. Tô saindo aqui da pérola dez. Eu vou subir aqui, ó. Na pérola quatro e nas outras perulinhas. Pronto. Aí puxei. Continuo passando, ó. As perulinhas pequenas. Passo na pérola quatro. E já passo na dez. Então, ó, minha trama ficou desse jeito. Agora, eu peguei aqui, ó. Uma pérola três. Quatro pérolas de número quatro. E uma três. Pronto. Agora, eu viro assim. Eu vou passar aqui na pérola três. E duas pérolas de número quatro. Pronto. Agora, eu coloquei essa sequência. Dez, quatro, dez, quatro e dez. Ó, seguro. Pronto. Pronto. Agora, eu coloquei essa sequência. Dez, quatro, dez e quatro. Seguro. Desço na pérola dez. E pego aqui na frente, ó. Pronto. Ó, deixa eu virar desse lado pra facilitar, ó. Pra vocês verem melhor. Vou passar aqui. Prontinho. Passei. Agora, eu passo na pérola três. Opa, ó. Três. E pérola quatro. Pronto. Agora, eu vou passar na pérola dez. E viro assim, ó. Sempre que for facilitar pra trabalhar, é bom virar a trama, o lado que fica mais fácil, ó. Tô passando na quatro. Pronto. Agora, eu coloquei seis pérola de número três. Seguro. Afasto um aqui, ó. E desço na outra, ó. Agora, eu peguei mais quatro pérola de número três. Ó. Seguro e passo nessas duas pérolas aqui. De número quatro. Puxo. Pronto, ó. Puxei firme, ó. Agora, eu coloco mais seis. Pronto. Coloquei mais seis. Faço a mesma coisa. Afasto um pouquinho. Passei na outra pérola. Ó. Peguei mais quatro pérola. Desço na quatro. Na dez, ó. Aí, eu viro aqui. Tá? Poder tá facilitando do mesmo jeito. Eu passei na dez. Passo na pérola quatro e pérola três, ó. Aqui no lateral. Tô olhando se é exatamente elas. Agora, eu tô saindo aqui da pérola três. Já vou pro lado de lá. Assim. Volto tudo novamente, ó. Passo nas duas pérolas pequenas aqui. Vou subir na pérola dez. Já pego algumas pérola lá em cima. Seguro, ó. Vou passar por dentro de todas as pérolas. Desse jeito. É bem facinho de fazer. Gente, em trinta minutos, sem estar gravando, eu fiz o par. Me admirei até. Que foi bem rápido. Mas é por causa do jeito mesmo, ó. Passei aqui. Gente, minto. Não foi trinta minutos, não. Quarenta minutos. Porque eu anotei ali. Então, foi quarenta minutos que eu gastei. Aqui eu passo na quatro e passo em duas pequenas. Desse jeito. Ó. Agora, enfim. Eu passei em uma pérola quatro. Duas pérolas de número três. Ó. Eu peguei assim, ó. Três pérolas. Uma três. Uma dez. E uma três. Aí, ó. Eu deixo aqui pra cima. Uma. Duas. Pronto, ó. Subo novamente. Em três pérolas. Aí, agora, eu vou segurar a minha linha e passar nessa pérola. Pronto, agora, eu tenho na minha linha, ó. Seis pérola. Dois. Quatro. Seis. Essa aqui tá na base. Coloquei aqui quatro. Perô de número três. Desce aqui, ó. Na pequenininha. Pronto, agora, eu vou subir aqui, ó. Na pérola quatro, nas duas pérolas de número três. Pronto, agora, eu vou fazer novamente, ó. Pra reforçar meu trabalho. Eu vejo que agora, eu tô passando novamente pra reforçar, ficar bem firme, não ficar saindo. Ó, seguro. Tem que passar por todas as pérolas, gente. Porque se passar um, ficar fora, não dá certo. Pronto, agora, eu vou passar um jeito mais fácil de fazer, ó. Passar aqui. Pronto, agora, eu desço com a minha linha, ok. Pronto, agora, eu vou passando pra lá, ó. Só por causa da esculpa que eu espero lá dar e tá. Pronto, aí, eu vou passar daqui, gente. Ó, daqui pra lá. Porque se eu passar o contrário, não vai dar certo, ó. Saiu aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou continuar passando. Agora, passa somente aqui por dentro da pérola dez, ó. Tá, agora, olha como ficou firme. Agora, eu vou fazer a outra parte daqui. Pronto, eu coloquei a mesma sequência. Uma três, quatro pérola de número quatro e uma três. Tá certo? Tá certo agora? Ó, minha linha tá saindo aqui da pérola dez, ó. Eu venho sentido ao contrário. Pronto, eu saí aqui na pérola dez, eu vou subir, ó. Na pérola pequena aqui, ó. Desse jeito. Uma, três e duas pérola quatro. Pronto, agora, novamente, ó. Coloquei essa sequência dez, quatro, dez, quatro e dez. Venho aqui, ó. Mais fácil segurar aqui. Passo em duas pérola de número quatro. Pronto, agora, a mesma sequência, né, de pérola. Aqui, foram três, gente. A mesma não, tá? Uma dez, quatro, dez, quatro. Seguro, desço nessa pérola dez. Pego duas pérola lá na frente. Tá vendo aqui, ó, de que eu saí? Agora, eu vou continuar passando, ó. Passo na pérola três. Passo na pérola dez. Aí sim, ó, vou fazer a mesma sequência que eu fiz desse lado. Eu vou lá, ó, continuar, gente, ó, desse jeito. Passo na pérola quatro. Coloquei seis pérola de número três. Seguro tudo, ajusto bastante. Passo aqui, ó, uma pérola três assim. Agora, venho com quatro pérolinhas de número três. Passo nessas duas pérola, quatro aqui, puxo. Mais uma vez. Afasto uma, desço na outra. Tenho aqui mais quatro pérola de número três. Já passo aqui, ó, na pérola quatro, na dez. Vou passar. Pronto, ó. Agora, saí aqui na pérola dez. Vou passar nas duas pequenininhas aqui. Passo na pérola dez. Passo nas duas pequenininhas. Passo na pérola. Posso fazer desse jeitinho, ó. Ao invés de passar lá em cima, novamente, ó. Aí eu vou passar aqui, ó. Pego a pérola quatro. E duas pequenininhas, ó. Pronto. Agora eu tenho essa sequência. Uma. Três. Dez. Três Saindo daquele lado Pego duas pérolinhas aqui Mais a pérola quatro Vou subir lá em cima Pra facilitar Dou aquela viradinha E passo aqui em cima Pronto Agora tenho seis pérola De número quatro Na minha linha Afasto uma Entro na outra Pronto Agora peguei mais quatro Pérolinhas Vou descer aqui Já passo nas três pérola Juntinho Então gente Tá vendo aqui Como ficou aqui embaixo Aí eu saí com a minha linha Aqui Coloquei mais três Pérolas De número oito E agora Vou fazer a cabecinha De Mickey Desse jeito Segura Passar por dentro De todas as pérola Pronto Eu finalizei Eu fiz a primeira A cabecinha de Mickey Que vim aqui Finalizei Tá Você vai contar As perolinhas Aqui do meio Tá bom Aqui do meio Então São uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Pronto Pronto Tá Aí agora Pra fazer Essa daqui Às vezes Tem muita dificuldade Pra fazer É bem fácil Tá gente Pra fazer Essa emenda Então assim Eu tirei mais um pedaço De nylon Venho aqui Pela trama No lado avesso Passo na pérola Dez Pronto Pronto Passei na pérola Dez E peguei Mais quatro Opa Três pérola De número oito Ó Desse jeito Tá Aí eu vou Aqui amarrar Ó Bem direitinho Pra não prender Nada na lateral Ó Aí vou fazer Uma E duas Laçadinhas Juntas Vou puxar Bem firme Ó Novamente Fazer duas Laçadas Separadas Tá Aí venho aqui Ó Com a parte Menor Do fio Eu passo Dentro da pérola Oito Cadê? Ó Saiu ali Puxei Ó Pra esconder Meu nó Ali dentro Tá certo Ó Venho aqui Vou descartar Esse pedacinho E vou passar Por dentro De todas as pérola Vem aqui Ó Que ficou Então Ó Opa Aqui por baixo Ainda Gente Ó Desse jeito Tá Aí vem Ó Passe aqui Dentro da pérola Pérola Virei E passar por dentro Dessas pérola Pronto 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 Puxei Passo Novamente Por dentro Da pérola Dez Ó Aqui Viro 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 Minha trama Pronto Peguei aqui Mais três Pérola Desse jeito Seguro Agora Agora eu vou adiantar E volto com vocês Pronto Ó Tenho aqui Sete cabecinhas de bico Finalizei Chego aqui A seguro minha linha Vou finalizar Com os nozinhos Pra ela não desmanchar Ó Fiz uma laçada Opa E puxo Novamente Passo por dentro Dessa pérola Passo entre uma pérola E outra Com a minha linha Ó Pego aqui ó E faz uma laçada Tá vendo Eu só Puxar Aí eu vou fazendo Até onde eu achar Que minha trama Está firme Está segura Ó Mais uma vez A laçadinha Ó Tem que sempre Ir na pérola Certa Aqui ó Ó Puxei Vou fazer Só mais um Agora Eu garanto Eu garanto Que sua trama Não vai desmanchar Sempre joga lá Sempre joga lá Pro lado Agora eu vou cortar O excesso Aqui de mim Que sobrou Está prontinha A minha trama Espero que vocês gostem Deixe like E comentário Para estar ajudando No canal Tá bom? Ó Simples Linda E fácil De fazer Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau